Um ou dois lugares que nós vamos? Três lugares amanhã. Amanhã? Tá bom. E quantos bombons vai lá, cada criança lá, cada lugar que vai? Hoje, a gente vai no Karatê. Ai, eu mereço. Vai no Karatê de rincão hoje. Karatê do rincão. Mas quem que vai? Vai eu e você, hoje. Hoje? Hoje. Hoje. Vai danque lá pras crianças. Caixa de bombom. Ah. Então, mas tem? Tem caixa de bombom. Tá difícil ver, entender as coisas. Sabe o que é isso? Esse esquecimento dele, essa demência, todas essas coisas, é por conta da desnutrição desses três dias aí. Três dias sem comer. Ah, eu não explico o que é isso. Em três dias.